Pula, pula, vai, 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 Amém? Vamos sentar no chão, no chão, sentar no chão, sentar no meu chão. Todo mundo, meninos, sentados. Vamos cantar junto a musiquinha, o Espírito Santo. Espírito de Deus, Espírito de Deus, repousa. Repousa sobre mim, repousa sobre mim. Espírito de Deus, Espírito de Deus, repousa sobre mim. Chanta lá, chanta lá, chanta lá e cantar. Chanta lá, chanta lá, chanta lá e cantar. Chanta lá, chanta lá, chanta lá e cantar. Chanta lá, chanta lá e cantar. Vamos cantar agora mais uma vez, mas bem forte. Espírito de Deus, Espírito de Deus, repousa sobre mim. Repousa sobre mim, repousa sobre mim. Espírito de Deus, Espírito de Deus, repousa sobre mim. Com a mão no coração com os olhos fechados. Chanta lá, chanta lá, chanta lá e canta. Samba lara, samba lara, samba lara e canta Samba lara, samba lara, samba lara e canta Samba lara, samba lara, samba lara Repita comigo Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Por esta manhã Por esta manhã Em que eu me encontro Contigo Através dos meus irmãos Eu peço Nesse momento O Espírito de Deus Para que Ele venha me ensinar Para que Ele venha me educar Para que Ele venha agir Em meu coração Peço também Peço também A intercessão A intercessão Da minha mãezinha Da minha mãezinha Que está no céu Que está no céu Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita só é vossa E prazo que é Bendita o fruto Do nosso ventre de Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Volcada por nós Criador Agora é na hora De nossa morte Amém Agora O seminarista Que vai se apresentar Ele veio lá de São Paulo Brincadeira Obrigada É preciso muito silêncio Ele veio falar com vocês Tá bom? Então respeitem Fiquem em silêncio Agora Bom Eu me chamo Jobson Jobson Como a minha letícia Já falava no início Eu sou o seminarista O que é o seminarista? Vocês sabem o que é o seminarista? Ela falou no início Seminarista É aquele jovem Que entra no seminário Que tem uma formação Para ser futuramente Padre E aqui de Wagner Tem três no seminário Três seminaristas de Wagner Sou eu Um é o Raíl E o outro é o Salatiel Mas não é só uma história Existem vários Seminaristas Quem sabe daqui futuramente Também não saiam para paz Para ser padre também Uma moça para ser freira Não sei Há muitas vocações por aí Mas eu não ouvi falar Sabe de vocação não Quando vocês sentavam no chão Vocês rezaram Ao Espírito Santo Certo? Vocês cantaram na verdade Mas vocês rezaram Porque quem canta Reza também Mas eu vou perguntar para vocês Depois O que foi que vocês fizeram? Foi? Vocês já cantaram Vocês já pularam Vocês já choraram Tem uma música aqui Mas Vocês também Vocês também rezaram Rezar é Orar Está escrito bem aqui Como é que está escrito? Oração E é o que a gente vai falar Hoje sobre Oração Vocês Rezam na casa de vocês Ou só Quando eu venho Para cá Para o Senhor Você só Quando eu venho Para cá Olha lá Os meninos aí Vocês já eram Só quando eu venho Para cá Ei? Se eu falasse para o de vocês Reza de um Pai Nosso Sozinho Você rezaria? Sim E a Ave Maria Sim Mas vocês rezam No palco Ou sozinhos? Só estou aqui Agora Quando vocês Rezam sozinhos? Sim Vamos ver Quem foi que nos ensinou A rezar? Jesus 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 Foi esse mesmo Esse cara É o mesmo O que é isso aqui? A Bíblia Vocês têm de vocês? Sim Quem quer ter a Bíblia de vocês? Não vai cá Vocês ganharam a Bíblia Para ficar na casa de vocês? Não E cadê a Bíblia? Não E não era para trazer Para o projeto também? Não Não falaram nada disso? Esse povo do projeto Não Tem que trazer a Bíblia também Quem foi que nos ensinou A rezar mesmo? Deus Jesus Vamos lá Olha só o que fala lá Quem é Mateus? Vocês conhecem o Matheus? Sim Eu conheço Sim E esse Matheus aqui da Bíblia Vocês conhecem? Não Mateus Mateus Foi um dos evangelistas Que Que relata Também A história de Jesus E olha o que ele diz aqui Presta atenção Presta atenção Porque eu vou fazer Pergunta para vocês E há de vocês Que vão me responder Que ele me respondeu E ficar sem pereira Então Tchau Obrigado.